Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leila, aqui do canal Ateliê Leila Garcia Crochês e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês o tapete Inês, no qual eu participo do grupo da Lorem, né, no grupo do WhatsApp. E o desafio desse mês era a gente estar produzindo o tapete Inês, que é lá da videoaula da Poliana Dias Crochê, tá? Eu usei essas cores aqui para estar fazendo meu tapete, olha, vou mostrar para vocês aqui. Usei o cabaré, usei esse verde aqui, que é a cor 9384. E usei sobras, pessoal, olha, não abri cone não, tá? Usei esse daqui, que é o prata, da Cadore, tá? Todos na numeração 6, tá bom? Esse daqui é o vermelho, esse aqui é da Fial, tá? Então, vou mostrar para vocês que é um lindo modelo, ok? Me surpreendeu esse modelo, muito lindo. É, vou estar pesando ele... Falei minha balança... E olha aí, ele ficou com peso de 393 gramas. Então, deixa eu abrir aqui. Eu amei esse modelo aqui, nossa! E rápido de fazer também. Você pegar firme assim, ó, com duas horinhas, por aí você faz esse tapete aqui. Olha para vocês verem. Eu estava dobrado, né, pessoal? Mas ele assenta bem certinho. Olha que lindo! Nossa, super amei! Olha esse bico! Que coisa mais linda! E esse bico aqui ajuda a sentar o tapete, né, olha. Eu tô assim, me surpreendeu. Vou estar fazendo mais desse modelo aqui, porque achei perfeito. Então, vamos lá. É... Eu vou falar para vocês quanto eu gastei para fazer essa peça aqui, tá bom? Aqui no square, eu gastei 28 gramas. Aqui no prata, né? Aqui, pessoal, lá na videoaula, ela faz com sete carreiras aqui. E eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá bom? Porque lá, ela dá a opção de você tá... Se você quiser aumentar, né? Daí, tem que aumentar aqui com carreiras ímpares, tá bom? Daí, eu fiz nove carreiras. E nessa parte aqui do prata, eu gastei 152 gramas. Aqui nesse vezinho aqui, desse verde mesclado, eu gastei 17 gramas. Nas tulipas aqui, né, que eu fiz no cabaré, né? Aquele no vermelho aqui do cabaré, eu gastei... Deixa eu ver aqui... 31 gramas. Dessa carreirinha aqui do prata, eu gastei 28 gramas. Essa carreira no vermelho, eu gastei 28 gramas. Esse... Essa parte aqui, ó, do bico no prata, eu gastei 65 gramas. E esse picôzinho aqui, essa parte aqui em vermelho, eu gastei 43 gramas. Tá bom? Então, ficou aí... Olha pra vocês verem. Que luxo esse tapete, né? Vamos medir ele aqui. Ó, de um picôzinho ali, olha, ao outro, 66 centímetros de comprimento por... Olha ali, de um picôzinho ao outro aqui, 49 centímetros de largura. Tá bom, pessoal? Então, é isso, ó. Desafio cumprido, né? Estou muito feliz, porque eu gostei muito de estar fazendo esse modelo aqui. Vou estar deixando pra vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, o link da videoaula desse lindo modelo aqui. Nossa, ela fez, é... Numas cores lá, maravilhosa. Eu, tipo assim, estou encantada com esse modelo lindo aqui. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço pra vocês que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, pessoal. Vamos estar aí ajudando a crescer, né? A nossa família aí, tá bom? Se inscreva, ative o sininho em modo todas, para assim receber todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, tá bom? Que é muito importante pra mim e pro crescimento também do canal, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!